Vamos, 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 o computador está meio lerdo hoje. Ok, boa noite, sensei, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, desculpa, opa, 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 Dai Hassan, Paula, Amália, Regis, Daikansan, Doris, Ingrid, que bom ver vocês, está bonito. Cláudia, você tem câmera? Ela se esconde um pouco. Muito bem, está bonito a turma. Muito bem, opa, tem mais duas pessoas para entrar, opa, então, olha, olha. A turma está crescendo, isso é bonito. Muito gratificante, porque eu confesso, às vezes eu olho os vídeos meus no YouTube e vejo 30 visualizações, quem sabe 50 visualizações, às vezes dá um pouco de desânimo, um pouco de para que eu vou ficar me esforçando tanto. Mas, vendo a turma assim, agora sim, agora sim. Bom, então vamos direto, vamos direto ao que, ao que importa aqui. Bom, continuando nos Stories Zen, estamos no número 22, que diz, Meu coração arde como o fogo. Mas meus olhos são tão frios como os cinzas apagados. Ele fez as seguintes regras, as quais ele praticava todos os dias de sua vida. De manhã, antes de vestir-se, acende incenso e medita. Recolhe-se a uma hora certa. Alimente-se em intervalos regulares. Coma com moderação e nunca até o ponto de satisfação. Receba um convidado com a mesma atitude que você tem quando está sozinho. Quando sozinho, mantenha a mesma atitude que você tem ao receber convidados. Observe o que você diz e o que quer que você diga, pratique-o. Quando uma oportunidade surgir, não a deixe passar. Contudo, sempre pense duas vezes antes de agir. Não se lamente sobre o passado. Olhe para o futuro. Tenha a atitude destemida de um herói e o coração amoroso de uma criança. Ao se recolher, durma como se você tivesse engraçado em seu último sono. Ao despertar, deixe sua cama para trás instantaneamente, como se você tivesse jogado fora um par de sapatos velhos. Muito bem! Muito bem! O que estou achando desse monte de dicas para a vida? acham bons, acham interessantes? É interessante, sensei. Até às vezes a gente menospreza essas rotinas, né? Eu acho bem interessante a gente valorizá-las. Sim, não é? Como é que tudo isso se aplica no dia a dia nosso? Levantar, antes de vestir-se, acendo um incenso e medita. Bom, no mosteiro, na verdade, a gente levanta, se veste rapidinho e vai direto para o Zazen. Mas a gente se veste primeiro, né? Mas isso porque é mosteiro. E a gente tem 12 minutos para levantar, se vestir, ir para o banheiro, lavar o rosto, escovar os dentes. Eu que sou lerda, eu acabo deixando escovar os dentes para depois, sempre. Infelizmente, eu fiquei com mau hábito que eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu esqueço até que... Hum, tá ruim, né? Então, olha a nossa tendência, especialmente nesse tempo que está esfriando, né? Tô com despertador ou vem a hora que seria para estar levantando e a gente ir lá naquele preguiça, lá naquele quentinho, né? E eu que estou um pouco mais para aposentada do que para ativa, né? Eu confesso, não faltam os dias que realmente... Aí eu vou continuar dormindo. Aí eu viro para o outro lado, né? E é bom a gente se dar esse direito de vez em quando, quando é apropriado, né? Sábado, domingo... Porque não estamos aqui para nos maltratarmos. Você lembra todas as vezes que eu falo de compaixão e autocompaixão, né? Mas o legal do treinamento monástico é que a gente descobre que muitos dos nossos supostos limites não são verdadeiros limites. Eu tive um aluno, um praticante bem sério, que havia crescido dentro de uma mentalidade de... Ai, eu tô cansado. Qualquer coisa, ai, eu tô cansado, né? Então, meio que vivia cansado, né? Aí eu fui desafiando ele, né? Desafiando ele, né? E meio empurrando, meio forçando um pouco, né? Mas até que ele descobriu o que era verdadeiramente estar cansado. E a diferença entre o ponto onde ele achava que tava cansado, né? Vamos dizer que tá aqui. E aí, ele descobriu que, ó, olha o quanto mais ele conseguia ir quando ele queria. Quando ele tinha motivo para isso, né? E eu acho que, em muitos sentidos, isso transformou a vida dele, tá? Porque quando eu morava em São Paulo, eu morava perto de uma favela. A que eu acho que vocês chamam de vila, né? Então, as pessoas que, né, viviam numa situação ruim, né? Mas quantas vezes eu ouvia os argumentos para que não dava certo o emprego, né? Ah, porque paga pouco, ah, porque é longe, ah, porque eu tô cansada, ah, porque isso, aquilo, o outro. Então, muitos desculpas, muitos argumentos contra, né? E realmente eram poucos que saíram daquela condição de vida, né? Porque é verdade, trabalhar e estudar não é nada fácil, né? Afinal das contas, né? Se trabalha o dia inteiro, aí sai do trabalho, né? Pega um sanduíche, qualquer coisa, rápido, que não tem tempo, e vai para a faculdade. E ainda, quando é que vai fazer tarefa? Quando é que vai fazer os trabalhos da faculdade, né? Como é que fica o fim de semana? Estudando, para botar tudo em dia, né? Então, tem uma, tem uma certa forma que vamos dizer, só as fortes que vamos conseguir, que vamos fazer. Determinação. E de não se entregar. Porque o nosso corpo é o corpo de mamíferos, né? O meu gato e o mamífero. Dorme 20 horas por dia. Me dá aulas sobre relaxamento. Vai observando o gato, né? Você vai aprender muito sobre simplesmente... Ah! Né? E o gato está sempre buscando o ponto quentinho, o ponto bem confortável. Quando eu era mais nova, tinha um gato que adorava... Eu deitava no chão para ler, né? Ficava... Esparamado no chão, com o livro, me apoiando nos cotovelos. E o gato adorava se deitar no meu bumbum. Vai fazer o quê? O que ele agora está inventando de dormir ou em cima das minhas pernas ou na minha barriga. Né? Né? Mas nós que podemos aprender com eles. Nós podemos aprender com eles. E ser mais gentis conosco mesmo. Porque... Tá. Né? Alimenta-se em intervalos regulares, coma com moderação. E nunca ter o ponto de satisfação. Hum... Por que isso? Bom... Eu já li uma meia dúzia de vezes, que especialmente quando a gente come rápido, e olha, nos mosteiros a gente come muito rápido. Né? Entre o momento em que o estômago já ficou satisfeito, e essa mensagem de saciedade chega no cérebro, pode levar até 20 minutos. Então, se a gente espera sentir, perceber a sensação de saciedade, a gente já comeu demais. E aí a gente corre o risco de entrar num círculo vicioso, porque comeu demais, o estômago expande um pouquinho. Comeu demais no dia seguinte? Hum... O estômago expande mais um pouquinho. No dia seguinte, mesma coisa. Hum... Hum... Então, quer dizer... A gente vai acabando comendo cada vez mais, até perceber que ficou satisfeito. Então, é por isso que é perfeito essa instrução parar antes, tá? E no fundo, fundo, fundo... Cada um sabe a medida certa. Parecia. Tá? Eu que estou na chamada terceira idade, do meu apetite, putz, né? Eu comece tanto e já estou... Ah! Já deu. Né? Hum... Mas, né? Quando eu tinha 20 e poucos anos, putz, né? Eu podia sentar e comer um filé mignon desse tamanho. Tinha um restaurante em São Paulo que nem servia filé mignon desse tamanho, né? Delicioso e bem em conta. Uau! Né? Eu senti... Pum... 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 Mas, o metabolismo era totalmente diferente. Era um palito. Né? Se podia tocar xilifone nas minhas costelas. Né? Porque não importava o que eu fazia, eu não colocava peso. Agora é só olhar para a comida e... Pum... Né? Mas... Faz parte da vida. Né? Ah... Mas... Então, esse de realmente... Nunca comer até o ponto de satisfação... Que belo conselho de... Puts... Né? Cinquenta e sessenta... Só ia em chaco... Ele foi para os Estados Unidos... Por acaso, você se lembra da Raul San? Mais ou menos quando ele foi para os Estados Unidos? Não lembro, sensei. Desculpa. Isso. Mas eu acho que foi tipo década cinquenta... Por aí. Né? Então, vamos chutando mais ou menos década cinquenta... Para cá. Então... Então, já... É... Mas se vê... Os japoneses realmente têm... A abordagem deles com as comidas, né? É bem mais comedido, né? Aqui... Nós... Nós... Nós vamos cada vez mais, né? Os pratos maiores e maiores e maiores. Né? Você vai no... Vai no buffet por quilo... Cada vez o prato está maior. Né? A não ser que é preço único. Aí, de repente, um pratinho bem pequeno. Mas... Mas nos Estados Unidos estava uma coisa horrorosa. Porque você vai em vários desses fast foods. Você compra um refrigerante e vão te dar um litro de Coca-Cola. Né? É um refrigerante. Então, não é nem aquele de trezentos ml que aceitava trezentos ml. Mas, né? De repente, um copo... Não quer dizer... Tá difícil de levar pra casa, levar pra cá, levar pra lá. Porque, né? Isso não tem... Nem como fechar e carregar. E, de repente, um copo de um litro. Mã! E, consequentemente, olha... A epidemia... A pandemia e a obesidade nos Estados Unidos. Né? E... Se o brasileiro não se cuidar, vai ser a mesma coisa. Então, essa é uma regra excelente. Tá? Colocar um incenso. Acender um incenso. Fazer meditação. Muitas vezes, sim. Eu oriento a pessoa. Acordou? Senta lá mesmo na cama. Lá. Lá. Onde você tá? Na cama. E faça um zazenzinho. Cinco minutos. Dez minutos. Né? Lá mesmo. Na cama. Fica com os cobertos cobrindo as pernas. Se precisar, né? Alguma coisa... Cobrir as costas. Agora que tá friozinho, né? Mas... Antes de sair da cama. É um ótimo. Tá? Isso depende um pouco da pessoa. Tá? Então, cada um vai ter que testar e ver o que funciona pra ela. Porque se eu fizer isto... Então, eu acordei. Acordei. Então, assento e... Eu aprendi a dormir muito bem em zazenzinho sentado. No zazenzinho matinal. Lá no mosteiro. Mas no zazenzinho matinal até a aba dessa acaba dormindo. Né? Que estamos cansados. Aí eu fiquei sabendo da história. De uma das pessoas que tava na função de monitor da sala. Tá? Que durante o zazenzinho, especialmente durante o retiro. Vai ter alguém circulando na sala. Né? Como monitor mesmo. Tá? Então, se der algum problema, vai cuidar desse problema. Toca o sino inicial. Sino de terminar. Coisa assim, né? E... Durante um dos retiros, né? Lá no... Já no primeiro dia. Aí, a pessoa que tava nessa... Nessa função de monitor. Foi procurar o Yamaroshi. E falou. Mas escuta. Tá todo mundo dormindo. O que que eu faço? O que que eu faço? Aí, o Yamaroshi simplesmente falou. Deixe dormir. Deixe dormir. Deixe dormir. Ninguém consegue ficar dormindo três dias. Eles vão descansar. Aí, eles vão acordar e fazer o seu zazenzinho. Deixe dormir. Deixe dormir. Então, o que dizer? Para todos vocês. Né? Tem vezes que a gente sente com toda aquela intenção. Eu vou fazer meditação. Só que estamos cansados. Estamos verdadeiramente cansados. E a gente fica lá cochilando. Então, se permite dormir lá mesmo, sentado. Tá? Bom, desde que os horários te permitem, né? Porque se você tem que se vestir e ir para o trabalho, aí a coisa é um pouco mais complicada. Mas... Então... Sábado, domingo, dia, quando você puder. Então, se você está lá cochilando, então se permite cochilar. Se permite dormir. Sentado. Sentado mesmo. E quando você acordar, aí sim. Aí sim. Aí você faz o seu tempo de zazenzinho. Tá? Eu estava consultando para uma pesquisa que estava sendo feita em uma das faculdades de medicina lá de São Paulo. E... Era com idosos, né? E tinha um senhor com uns 80 anos de idade. E lá pela terceira semana, ele chegou e disse, eu não estou conseguindo fazer. Porque eu durmo. Eu durmo sempre. Aí eu perguntei, né? Não sei lá de onde veio a inspiração. Eu perguntei, como está o seu sono? Ela falou, ah, meu sono está muito ruim. Aí eu falei, então, então faz o seguinte. Você sentou para fazer o zazenzinho? Dormiu? Durma. Durma. Tudo bem. Durma. E quando você acordar, aí sim, você faz o seu tempo de zazenzinho. Ele foi o que ele fez. Tá? E tipo, três semanas depois. Então, como que você está? Ah, eu estou super bem. E o sono? Ah, o sono está bom. Normalizou tudo, né? E mais ainda. Durante os três meses da pesquisa, lá pelo meio, né? Faleceu a esposa dele. E foi a prática que segurou ele. Ele manteve o seu zazenzinho. Não alterou os sinais que estavam sendo medidos. Era pressão arterial. Não é? Então, ele simplesmente manteve a prática. Mesmo nesse período de luto. E isso protegeu a saúde dele. Eu tenho certeza. Ficou, né? E isso entrou... Eu acho que eles comentaram isso na parte da avaliação qualitativa. Da pesquisa. Porque, imagina, né? Falece o companheiro de sei lá quantos anos. E... Não abalou. Ele suportou todo o processo. Parece cruel dizer numa boa. Mas quando está se olhando a questão de saúde, pressão arterial... Não, ele... Ele suportou... Maravilhosamente bem. Ok. Então, vamos seguindo. Recebe um convidado com a mesma atitude que você tem quando está sozinho. E quando sozinho, mantém a mesma atitude que você tem ao receber convidados. Ah! Está dando para entender essa aí? O que está sendo dito aí? Que a gente precisa ter uma constância na ação. Exatamente. 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 Ser a mesma pessoa o tempo todo. Comportar-se no particular, quando está sozinho, como se estivesse com todo mundo olhando. E, quando está com todo mundo olhando, comportar-se com dignidade. Só isso. Isso é questão de autorrespeito básico. E respeito para os outros. Eu já tive uma vez uma paciente que tinha algumas dificuldades nesse ponto. E isso não faz tanto tempo. porque, em uma aula online, nem como isso, de Zoom, inventou de estar lá pintando as unhas. Eu sinto muito. Durante a aula, não é hora de estar fazendo qualquer coisa que tenha a ver com higiene pessoal. Então, a atitude apropriada para cada momento, respeito consigo mesmo, respeito com os outros. E quando a pessoa faz esse tipo de ação tão inapropriada, porque isso não é coisa que se faz em público. E não durante a aula. Porque vira ofensa para o professor. E vira uma piada para quem está vendo. Fica... O que essa pessoa está fazendo? E seja você o tempo todo. Não seja uma coisa em público e outra coisa em casa. Eu sou contra este do homem que chega em casa e já está com aquela camiseta regata, que pior que em inglês, na gíria, é chamado bater na mulher. Uau, né? Porque está meio associado esse tipo de grosseria, né? Não seja um Harry Simpson. Harry Simpson, não. Não é Harry Simpson. Esqueci. Homer. Homer Simpson. E não seja a esposa dele, que eu esqueci também. Que está sempre com as coisas no... Outro que está sempre com máscara no rosto e andando pela casa, né? Então, mantenha a sua dignidade. Isso parte da sua visão de você mesmo. Se você se olha como um lixo. Então, né? Ah, fim de semana. Então... Tem momentos, sim, para a roupa suja, velha, rasgada e tudo mais, né? Vai trabalhando no jardim. Vai pintar. E tem assim. Outros roupas não precisam ser novos, mas dignos. Né? E justamente. Nem de tal forma que daria para receber uma visita em qualquer instante, numa boa. Não precisa ser todo maquiado e todo enfeitado. Ah, ah, ah. Mas... Sendo você. Você mesmo, tá? Observe o que você diz. Vive de acordo com o que você prega, entende? Quando a oportunidade surge, não deixe passar. Porque, às vezes, a gente tá com a oportunidade de fazer um bom investimento, uma boa compra. Se inscrever num bom curso. Mas a gente fica naquela indecisão e a oportunidade passa. E, ao mesmo tempo, pense antes de agir. Não se deixe levar pelo impulso. Não, né? Conselhos maravilhosos para a vida. E, ao se recolher, durma como se tivesse engraçado no último sono. Isso é uma prática especialmente dos, por exemplo, dos índios americanos, de muitos povos indígenas, né? E de realmente, né? Antes de ir para a cama, realmente, né? Tratar como se fosse, né? Agradecendo esse último dia da vida. E levantar no dia seguinte, ó. Outro último dia da vida, né? Mas de levar cada dia como se fosse o último dia da vida. Então, de evitar e deixar assuntos pendurados. A gente entra na procrastinação, a gente... Ah, eu não quero fazer agora, eu faço depois. Né? Mas... Porque, realmente, nós não sabemos quando que vai ser o nosso momento de ir embora. Para o outro mundo. Então, vamos deixar as coisas mais organizadas possíveis para isso. Sim, eu também, eu tenho... Eu tenho comentado com o Dai Roçal, tem várias coisas que eu preciso ainda acertar, né? Para não deixar coisas penduradas. Eu pretendo continuar aqui, né? Durante mais uns 20, 30 anos. Mas, com a última palavra do assunto não cabe a mim, né? Eu tenho que também já deixar tudo pronto, caso... Caso não acordar amanhã de manhã. Pelo menos não acordar aqui nesse plano, tá? Tá? Então... Ah... E... Aí que me lembro do treinamento do monsteiro. Tocou o sino? Ah! O sino de acordar, de levantar. Não dava para ficar lá. Ah, mais cinco minutos. E apertar a tecla soneca. Porque eram 12 minutos para estar vestida, sentada no zandó. Né? Então, era... Tocou o sino? Paf! Já tá fora, já tá... Já tá se vestindo, já tá se arrumando. Né? Isso era de não ficar dando todo esse... Colher de chá... Pro nosso lado. Gato. Que só quer ficar lá quentinho, confortável. Né? Então, é de saber quando... É apropriado. Sim. Nos permitirmos... Ser um pouco gatinho. Né? E... Quando é... Não. Vamos, vamos, vamos para a vida. Vamos fazer as nossas coisas. Né? Vamos em frente. Tá? Então, essa coragem que ele menciona aqui também. Né? Coragem do herói. Vamos ser os nossos heróis. Heroínas. Mas... Heróis e heroínas também amorosos. Né? Com espírito também de criança. Destimido. O desestimido. O desestimor. É um dos maiores... Benefícios. Odeio esse pensamento. Mas um dos maiores... Graças... Da nossa prática. Da meditação profunda. Eu espero que cada um de vocês... Possam... Descobrir essa paz e tranquilidade. Essa é a alegria. Que tá lá... Na nossa essência. E que nos traz... Um destemor. Que é diferente de falta de medo. Porque tá num outro plano. Tá? Tá fora desse contexto dualista de... Medo e não medo. É uma ausência total. Tá? Isso é... Possível. Às vezes, sim. O corpo pode reagir... A adrenalina... Se a gente tá enfrentando uma situação... Desafiadora. Mas isso é diferente do que ficar com medo e... Agora o que que eu faço? Tá fazendo sentido? Comentários? Partilhas? Tá, Rosana? Mais alguma coisa pra acrescentar? Eu já falei demais, eu sei. Mas... Você tá entrando... Você tá na fase onde ela tem que começar a treinar você... pra apresentar... Pra estar dando aulas do Zen, né? Tá? Tá cansado. Boa noite, sensei e todos. Eu gostaria de comentar com a senhora, de lhe perguntar, no primeiro parágrafo da lição de hoje, tem, entre aspas, meu coração arde como fogo. Mas meus olhos são tão frio, mas meus olhos são tão frios como cinzas apagados. É. Isso, pra mim, ainda ficou. E eu confesso que pra mim também. Eu gosto, sim, do calor humano do coração. Então, pra mim, o coração ardendo como fogo, tá me falando da paixão pelas coisas, tá? Os olhos tão frios como cinzas apagados. Eu posso imaginar como o sentido de olhando as coisas sem julgamento, sem cobiça. Deixa eu ver aqui. Que seria a palavra mais conveniente? É um olhar um pouco mais, um pouco, não distante, mas... Alguém me socorre. Eu sei a ideia que eu tô querendo passar. É um outro olhar. Sem envolver a emoção, talvez, sem envolver a emoção, o sentimento? É um pouco mais, sim, tá? Então, um olhar mais tranquilo, mais pacífico e menos ganancioso, tá? Eu acho que todos nós, especialmente mulheres, temos passado, alguma vez ou outra, a experiência de alguém, um homem, olhando pra gente e já... Né? Nos tirando roupa e já fazendo tudo que ele quiser. Né? E é uma sensação horrorosa, não é? Tá? E mesmo, né? Em qualquer pessoa, às vezes, sim. A gente vê uma pessoa...